Eu estou gravando uma série de devocionais, Manhã de Esperança, sobre as bem-aventuranças. Hoje não tive tempo de gravar em casa, eu vou gravar agora e vocês vão ser abençoados ouvindo ao vivo, mas também ouvindo depois quando estiver lá no canal, tá bom? Wanderlei Andrade, Palavra de Esperança. Se você ainda não se inscreveu no canal, não se esqueça, clica no sininho aí, para poder receber as notificações dos próximos vídeos, tá bom? Eu aguardo você lá, já temos uma série de mensagens lá, devocionais, e nós vamos continuar hoje. A terceira bem-aventurança está em Mateus 5, versículo 5. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Sempre há uma promessa, isso é muito importante a gente lembrar nas bem-aventuranças, ok? Nós temos a bem-aventurança, que é uma bênção realmente, né? E uma promessa. Qual é a promessa dos mansos? Os mansos herdarão a terra. A terra aí é os céus. O céu é um lugar maravilhoso, cheio de glória e gozo. É lá que nós vamos morar. Nos devocionais anteriores, eu apenas comentei sobre o valor conflitante. Agora eu quero mostrar para você o valor conflitante. Os humildes espíritas, o valor conflitante é o orgulho. Os que choram, o valor conflitante é a felicidade a qualquer preço. Os mansos, que nós vamos olhar hoje, o valor conflitante dos mansos é o poder. Por que o poder é o valor conflitante dos mansos? Porque o poder atrapalha, o poder sobe ao coração, sobe à mente. E aí a gente consegue ver uma pessoa, quando ela tem uma postura diferente, quando ela recebe poder. Tem um ditado que diz que é conhecer um homem e dá dele poder. Isso é bem verdadeiro. Então, o poder é o valor conflitante. A citação da bem-aventurança no Antigo Testamento está no Salmo 37. E depois você pode conferir o texto lá. Nós vamos lá daqui a pouco. E como desenvolver essa bem-aventurança. Mateus 11, 27 a 30. O adjetivo grego para manso é praus. Manso significa gentil, humilde, atencioso, cortês. Portanto, o que exerce autocontrole, sem o qual estas qualidades seriam impossíveis. A mansidão não é uma característica natural que o homem herda no DNA da mãe ou do pai ou da avó ou do bisavô. A mansidão é fruto do espírito. Nós vamos ver isso aqui a pouco. Mas a mansidão também é característica da bem-aventurança. Então, os humildes são bem-aventurados. Os que choram são bem-aventurados. E agora os mansos são bem-aventurados. Mansidão como fruto do espírito. A palavra mansidão no grego é prautes. É a palavra grega. E William Buckley tem um comentário bíblico que diz que Na medida em que estudamos esta palavra, vemos que não há nenhuma palavra isolada em português que traduza de modo adequado o que é mansidão. Então, mansidão é uma palavra riquíssima em detalhes. Mas não dá pra definir mansidão como algo muito teórico. Porque as bem-aventuranças são práticas. Que tem a ver com caráter. Tem a ver com aquilo que está interno, que está dentro de nós. Lembre-se disso. John Stott disse isso e eu gosto de lembrar isso. Quer saber quem era Jesus? Jesus tinha todos os frutos do espírito. E ele apresentava todas as virtudes das bem-aventuranças. Esse é o retrato de Jesus. Então, mansidão é algo inerente ao nosso Senhor Jesus Cristo. Mais à frente nós vamos ver dois exemplos apenas de mansidão na Bíblia. E você vai perceber como que é interessante, como que ajuda a mansidão. Portanto, nós precisamos orar pedindo a Deus mansidão. Você deve orar pedindo a Deus mansidão. Lembre-se que as bem-aventuranças são qualidades do caráter. Vamos para Mateus 11, 29. Cristo afirmou que ele é manso e humilde de coração. Então, esse texto que nós citamos lá, que é como adquirir mansidão. A Bíblia mesmo vai nos ensinar em Mateus capítulo 11, versículo 29. Lembra que a bem-aventurança, a bem-aventurada dos mansos, a promessa que herdarão a terra? É interessante, né? Jesus está repetindo o valor aqui. Ele termina o versículo 11, 29, dizendo isso. O céu é o nosso destino, o céu é o nosso lugar de descanso. Aqui não é lugar de descanso. Aqui é lugar de batalha, conflitos, aflições. Nós vivemos dia e noite numa guerra espiritual, batalhas, enfermidades, caristia e por aí vai. Nós precisamos ficar atentos. Os humildes espíritos choram arrependidos pelos seus pecados e isso é que os torna manso. Eu tenho ensinado a vocês que uma característica, uma virtude da bem-aventurança gera outra. Sem a humildade, as outras virtudes não surgirão na nossa vida. Sem o amor fruto do espírito, os outros frutos do espírito não serão evidenciados na nossa vida. Então, só o humilde, quebrantado de coração, chora, chora pelos seus pecados. Aprendemos na última devocional. E eles choram e isso os torna mansos. Porque uma pessoa mansa é alguém que entende que ela não tem em si a virtude automaticamente. É algo que o espírito derrama sobre nós. Por isso nós precisamos buscar a mansidão como fruto do espírito. Essa atitude é evidenciada em Cristo e nós precisamos evidenciá-la também. Como evidenciar a mansidão? Estando cheio do espírito. Efésios 5, 18. Não vos embriagueis com o vinho que a contenda, mas enchei-vos do espírito. Enchei-vos ali é ordem, é mandamento. Está no imperativo, está no plural, está no presente contínuo e é para todos. Todos devemos nos encher do espírito. Dois exemplos bíblicos que a gente vai ver no Antigo Testamento de homens que exerceram a mansidão. Abraão, na história em que ele vai dividir as terras porque seu sobrinho Ló também era pastor de ovelhas. E chegou um momento lá em Gênesis 12, está essa a história, eu estou resumindo para você, em que não dava para habitar no mesmo ambiente os pastores e os gados de Abraão e os pastores e os gados de Ló. E aí tiveram que separar. E aí na humildade, na mansidão, Abraão se comporta dessa maneira. Vamos dar uma olhadinha no texto porque o texto é muito legal e vale a pena ler. Gênesis 13, de 8 a 10, primeiro exemplo de mansidão. Disse Abraão a Ló, não haja contenda entre mim e ti e entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos parentes chegados. Ló era sobrinho de Abraão. Acaso não está diante de ti a terra? Peço-te que te apartes de mim. Se fores para a esquerda, irei para a direita. Se fores para a direita, irei para a esquerda. Levantou Ló os olhos e viu toda a terra, toda a campina do Jordão e que era toda bem regada, antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra, como jardim do Senhor, como a terra do Egito, como quem vai para Zoar. Então aqui está um exemplo claro de mansidão. Por que a gente vê aqui no texto um exemplo claro de mansidão? Abraão tinha direito, como mais velho, de escolher a terra. Ele abre mão, renuncia e ele prefere a mansidão. Ele falou assim, não haja contenda entre nós. Quem que evita contenda? Ou melhor, o que evita contenda no relacionamento? A mansidão. Por isso precisamos da mansidão. Quer evitar contenda na sua casa, nos seus relacionamentos com as pessoas? Busque mansidão. Mansidão é uma característica importante e é fruto do Espírito. Moisés é o nosso segundo exemplo de mansidão. Números capítulo 12, versículos 2 e 3. É o quarto livro aí na Bíblia. Começando em Gênesis, que é o primeiro. Números 12. Números 12, versículos 2 e 3. E disseram, porventura, tem falado o Senhor somente por Moisés? Não tem falado também por nós? O Senhor ouviu. Era o varão Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Vou ler novamente o versículo 3. Números 12, versículo 3. Era o varão Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Ele adquiriu mansidão no relacionamento com Deus. Moisés era um homem cheio do Espírito, de sabedoria, de humildade, de quebrantamento. Moisés chorava pelos seus pecados. Moisés se arrependeu dos seus pecados. Moisés herdou a mansidão, fruto do Espírito. Não é fácil ser manso. É fruto do Espírito. Tem hora que a gente consegue. Quando nós estamos cheios do Espírito, a gente consegue. Quando estamos cheios do Espírito, é fácil. Nós somos pessoas amáveis, adoráveis. Vamos lá? A promessa de herdar a terra. Lembra que toda bem-aventurança tem uma promessa? A promessa é os mansos herdarão a terra. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Isto jamais foi expresso com mais exatidão do que lá no Salmo 37, versículo 1. E John Stott acha até que Jesus estava pensando nesse texto quando escreveu Bem-aventurados os mansos. Vamos lá para o Salmo 37, versículo 1. Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade. A ideia de não se indignar é a mesma ideia de não contender. Foi a decisão que Abraão tomou. Só o manso de espírito não contende, só o manso de espírito não vai se indignar contra as pessoas. Paulo vai citar o Antigo Testamento lá em Romanos, ele diz A mim pertence a vingança, eu a retribuirei. Irmãos, esta é a melhor postura. Você que está vivendo um conflito e está faltando mansidão na sua vida, peça a Deus mansidão. Ele vai te dar. Mas ele vai testar a sua paciência, a sua vida será testada. Você vai passar por um teste, uma prova. Mas fique firme, vale a pena. Para terminar, eu quero recapitular. Os mansos herdarão a terra. É a citação do Antigo Testamento, Salmo 37. O valor conflitante é o poder. E a promessa é que eles herdarão a terra. E como desenvolver a atitude? A explicação está lá em Mateus 11, de 27 a 30, especialmente o versículo 29. Jesus dizendo que ele é manso e humilde de coração. E se nós estivermos com ele, vamos herdar também. Amanhã, na próxima devocional, continuando o nosso devocional de manhã de esperança, nós vamos meditar sobre a quarta bem-aventurança. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. Mateus 5, 6. Não perca. Está muito boa também. Eu quero terminar lembrando para você a nossa frase, tenha sempre esperança. Mas eu tenho um convite muito especial para te fazer. No dia 19 de julho, às 20 horas, nosso convidado para a nossa próxima live será Michel e Monara. Eles estão servindo ao Senhor em Moçambique, na África. E eles têm esse canal. Se você colocar lá Famílias em Missões no YouTube, você vai encontrar o Michel e a Monara. Eles têm um filho muito joia, lindo. Uma família maravilhosa, fazendo a obra de Deus. Estão servindo ao Senhor lá com alegria. Eu conheci o Michel alguns anos atrás. Ele era solteiro ainda. E tivemos um bate-papo muito legal. Eu, o Davi e ele. E agendamos para a próxima terça-feira, dia 19, no canal do YouTube, Wanderlei Andrade, Palavra de Esperança. Nossa live vai ficar gravada lá. Mas o ideal é você assistir junto com a gente. Divulgue. Vai compartilhando com as pessoas que você pode essa informação. Tá bom? Deus abençoe você. Nós encerramos aqui. Aplausos Legenda Adriana Zanotto